Oi gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar duas cabeceiras de cama que eu estou fazendo. Quer dizer, eu estou quase terminando de fazer. Vou mostrar para vocês as etapas e depois eu vou mostrar como ficou. Vai ser uma cabeceira para esta cama e uma cabeceira para a minha cama. Acho que vai ficar muito, muito, muito legal e eu vou mostrar rapidão para vocês a que eu estou fazendo para a minha cama. Esta porta a gente já tinha usado antes na cabeceira, eu passei uma massa corrida nela e nessa etapa aqui ele está lixando para deixar bem lisinha. Depois que ele lixou tudo, aí a gente passou o aspirador para tirar bem o pó e a gente não se preocupou em dar 100% de cobertura e vocês vão entender. Aí eu dei três demãos de tinta amarela. Eu usei a tinta Restauro da Trucolors nessa cor e a gente colocou três demãos, mas mesmo assim não cobriu tudo, mas a gente não queria que desse uma cobertura total. Depois que secou, que estava bem seco as três demãos, aí eu dei uma leve desgastada com um pedaço de vidro. Fui passando o vidro nas beiradas para estragar bem todas as quinas. É qualquer vidro que vocês podem pegar, um vidro quebrado, de preferência que ele seja bem grossinho para ficar mais fácil de manusear. Aí depois que eu desgastei bem as beiradinhas, eu peguei uma lixa e dei uma lixada nas quinas e no meio da porta onde tem essas divisórias. Depois, lixei bastante, eu queria que aparecesse um pouco do branco e um pouco do escuro e aí fui lixando até chegar no ponto que eu gostei do resultado. Depois de tudo pronto, foi a vez de levar a porta para o quarto. A gente colocou pela janela, a gente foi por fora, levou, fez uma volta, eu entrei, depois a Aquiles entrou, porque ela é bem pesada e já tem dois ganchinhos na parede que a gente já tinha usado ela antes. E atrás da porta a gente colocou duas pecinhas dessa que se chama alheita, ela é bem reforçada. Aí foi muito simples, foi só pegar a porta e encaixar nos dois ganchos em L que já tinha lá antes, né? E Aquiles até brincou que a gente encaixou muito rápido, porque da primeira vez deu muito trabalho para fazer isso. E a gente colocou e vamos para a próxima etapa. Eu fiz umas bandeirolas de macramê, então eu peguei uma micro-retífica, fiz quatro furinhos nos cantinhos dessa parte que tem as madeirinhas enviesadas. E depois que eu fiz os quatro furinhos, eu coloquei quatro ganchinhos para que eu pudesse pendurar as bandeirolas. Depois dos quatro furos feitos, colocados os ganchinhos, foi a vez de pendurar as bandeirolinhas de macramê que eu tinha feito. Posicionei para ver a posição correta e coloquei nos ganchinhos. Depois de tudo prontinho, foi a vez de arrumar o quarto. Eu e Aquiles a gente arrumou bem rapidinho, para ficar bem do jeitinho que a gente queria, para tirar umas fotos bem bacanas para vocês. Depois de tudo arrumado, adivinha, chiclete e caju foram aproveitados o quarto arrumadinho. Aqui mais de pertinho as bandeirolas, eu fiz elas de macramê e desfiei as pontinhas, depois só amarrei nos ganchinhos. E já que falamos de macramê, a outra cabeceira, ela foi feita de macramê. Eu fiz toda essa parte e nessa imagem aqui, faltava terminar de desfiar, que é a parte mais difícil dessa peça. Foi a parte mais difícil. Lá no quarto de hóspede, eu coloquei dois ganchinhos. Como esse gancho fica bem aparecendo, coloquei uma bucha que tem essa tampinha. E depois foi só colocar o macramê no lugar, encaixei bem direitinho, olhei a posição certa, pintiei o desfiado. E depois de colocado, que eu passei uma escovinha, foi que eu fui cortar para que a franja ficasse bem certinha. Porque como ela estava antes no sofá, eu não conseguia cortar para ficar certinho. Aí eu aparei a franja bem direitinho. E engraçado que nessa parede, assim, filmando, fica aparecendo que ele não destacou na parede listrada. Mas ele ficou super destacado na parede listrada. Pessoalmente, aqui na foto, a gente não conseguiu mostrar direitinho. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Então, foram duas cabeceiras que eu amei fazer. Se vocês quiserem ver mais fotos, dá um pulinho lá no meu blog. Tem o link aqui embaixo, no box de informação. Não esqueça de clicar em curtir. E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho para vocês. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.